Estamos de volta e a gente vai falar da promoção Mesa Independência Sazon. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar uma super força para você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. E para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa da semana ganha uma recheada cesta de alimentos do Mercadinho São Jorge mais uma cesta de tempero e Sazon para deixar seu prato bem delicioso. E no fim do mês, o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e um lindo fogão. Sazon e Mercadinho São Jorge, juntos por você. Juntos por você e você sabe que todas as semanas a gente dá também a cesta com os temperos e Sazon e mais um do Mercadinho São Jorge. E olha só a ganhadora da semana passada, vem cá Flávia! Tudo bem? Flávia, a gente já bateu foto tudo ali no início, né Flávia? Fala aqui nesse microfone, você vai falar aí, olha. Veio de onde? Eu vim lá do Japinho 1. Japinho 1? Isso. A Flávia é perto lá do 40, lá do meu reduto, porque eu sou do Japinho 2. E quem é do Japinho 2 nunca se esquece do Japinho 2. Cadê a foto da Flávia? Põe a foto da Flávia aí. Olha aí, ó. Aqui tem Sazon, aqui tem Sazon, caboclo. É assim, né? Isso. Como é que é essa frase? Fala aí. Aqui tem Sazon. Fala aí no microfone. Aqui tem Sazon, caboclo. É assim. Não é aqui tem Sazon, caboclo, não. É aqui tem Sazon, caboclo. É mais ou menos assim, viu? Me dá aqui, Ingrid. Guinde. Essa aqui é a cesta do Mercadinho São Jorge. Eita, eu fiquei de tirar, né, Ivan? Me dá pra cá. Põe aqui pra trás esse daqui. Vou botar bem aqui. Eita, minha nossa senhora. A pessoa volta. E já fica a fase gorda e desastrada, né, Ivan? Tá aqui, ó. Essa aqui é a premiação da Flávia. Flávia, tu cozinha com Sazon sempre? Sempre. Faz o quê? Qual é a tua especialidade com Sazon? Eu gosto mais da macarronada Sazon. Com Sazon Laranja, né? Isso. Que é o de pasta. É. Mas todos os ingredientes que vêm no Sazon são muito gostosos. Tu faz a macarronada com a carne moída. Isso. Com aquele molho a bolonhesa, né? Então tu usa Sazon carne também no molho a bolonhesa. Isso. Então Sazon faz parte da tua vida? Faz. Todo mundo gosta? Todo mundo gosta. É, porque Sazon é assim, gente. Sabe qual é o meu Sazon preferido? Assiste o programa? Assista. Qual é o meu Sazon preferido? É... Eu já falei várias vezes Sazon. Sazon Nordeste. Sazon Nordeste. Vou te dar uma dica. Nem gosto. Porque com o Sazon você pode variar, pode repetir e pode misturar. Eu adoro o Sazon Nordeste com o de carne, por exemplo. Faço com o Robson, o meu marido, que é nordestino. Entendeu? Entendi. Tá bom? Tá bom. Flávia ganhou a super sexta do Mercadinho São Jorge. Um grande beijo pra todo mundo do Mercadinho São Jorge. E ganhou também a sexta de tempero Sazon. Tá bom, Flávia? Quer mandar beijo pra alguém? Manda beijo pro meu filho Henrique e pro meu marido. É... Macizo. O que tá aqui contigo é o teu padrasto, né? É meu padrasto. Manda um beijo pra ele também. Um beijo. Um beijo pra minha mãe também. Olha aí, tá vendo o marido? Um beijo pra minha mãe Francisco. Ela traz o padrasto, ela manda beijo pro filho, manda beijo pro marido, não foi? Tu mandou também, né? Isso. E aí o padrasto que tá ali, ó, dá um oi aí. Ali, ó. Manda um beijo pra tua mãe, que é minha mulher, e tu não quer mandar um beijo pra tua mãe? Aí eu vou mandar um beijo peixinho coletivo pra todo mundo. Todo mundo aí da casa da Flávia, pro filho, pra pro marido, pra mãe, pra todo mundo. Um grande beijo. Obrigada, viu, Flávia? Vai continuar participando? Vou. Porque tem fogão no fim do mês, né? Segura aí, tá? Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 13 minutinhos. Olha só o que a gente vai trazer pra você agora. Como eu disse pra você, nem tudo são flores, né? A gente traz aqui muita coisa boa no programa. Falou agora do Sazon e da premiação Sazon, mas não é só isso, não. A gente vai trazer agora pra você o destaque de polícia de ontem à noite. Minha gente, olha só. Um adolescente e um homem de 22 anos foram presos. Sabe o que eles fizeram? Eles assaltaram... Agora eu tô te ouvindo bem. Um adolescente foi apreendido e o homem foi preso. Sabe o que eles fizeram? Um adolescente cometeu um ato infracional, porque a gente diz ato infracional, e o homem assaltou. Os dois juntos assaltaram um casal. No centro da cidade. Eles estavam ali no centro da cidade. Sabe o que aconteceu? Pra poder fugir do flagrante, invadiram uma universidade achando que iam se safar. Se safaram? Nananina, não. Porque os estudantes revoltados conseguiram render os dois, e estavam com um simulacro. Simulacro. O que que é um simulacro? Simulacro é uma palavra que as pessoas usam pra aquela arma que é de mentira. Né? Eles fizeram ali uma arma de mentira, que não soltava bala a coisa nenhuma. Entraram na faculdade. Os estudantes viram aquela movimentação, acharam que era um arrastão, quando perceberam que os dois espertinhos, que de espertinhos não tem nada, porque esses espertos fossem, estudavam e não roubavam, estavam com uma arma de mentira, com uma arma de brinquedo. Os estudantes pegaram os dois, seguraram os dois e esperaram a polícia chegar. Quando a polícia chegou, entregou os dois pra polícia. É destaque de polícia que a gente traz agora, aqui na tela. Um menor de idade, de 16 anos, foi apreendido. Hidalto da Silva Júnior, de 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, após assaltar um casal na rua 10 de Julho, com esquina a Joaquinambuco, no centro. O casal, que preferiu não se identificar, estava em uma motocicleta, quando foram abordados pelos bandidos que usaram simulacro. Os dois suspeitos em fuga entraram nesta faculdade, aqui na Joaquinambuco, no centro da capital. Os próprios universitários prenderam os assaltantes, até a polícia chegar. Este vídeo mostra o momento em que a polícia prende um dos suspeitos. A movimentação chamou a atenção de curiosos que se aglomeraram na faculdade. Esses universitários estavam na hora e reclamam da falta de segurança no local. Os alunos que queriam bater nele, só que a unidade 10 e a unidade 1, só que a polícia não deixou bater. O portão da faculdade estava aberto, os seguranças estavam lá, mas não fizeram nada. Quem pegou eles foi os alunos. Eles conseguiram roubar um celular, mas a polícia conseguiu resgatar. Em apresentação no primeiro DIP, a polícia civil informou que Dalto vai responder por roubo e corrupção de menor e será encaminhado à cadeia pública. O adolescente vai responder por roubo e será encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eles caíram, foi, Ivan? Foi uma queda isso, foi? Eles caíram na hora. Ainda bem que a polícia não deixou bater. Gente, olha só. Eu nunca, eu nunca vou dizer aqui no programa da comunidade que as pessoas têm que se reunir e espancar quem está roubando. Eu não vou dizer isso. Eu não tenho esse direito. E quem está em casa também não tem. Ninguém tem o direito de sair batendo em ninguém. Não importa o que eles fizeram. Eles têm que ser entregues à polícia e, consequentemente, posteriormente, à justiça para que eles respondam a um processo criminal. Porque aquela velha máxima, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós não estamos aqui dizendo que todo mundo rouba e, portanto, ninguém pode bater em quem rouba. Mas ninguém tem que bater em ninguém. Olha aí o momento que caiu, né? Olha aí o momento que eles caíram. Os estudantes massacrando uma pessoa. Aí você acha que você chutar a cara de uma pessoa, chutar a cara de uma pessoa é menos grave, né? Do que roubar alguém. É menos grave, né? É o negócio que a pessoa... Não. Ó, o Ivan já foi vítima de assalto. Eu também já fui vítima de assalto. E eu tenho certeza absoluta que o Ivan jamais faria isso. O Ivan não ia dar na cara de... O Ivan está dizendo que dava. Não, não dava. Não dava, não. Porque, se Deus quiser, você nunca vai ser testado a esse ponto. Mas, gente, eu não... Eu não posso dizer aqui no programa que tem que bater em ninguém. Até porque eu sou contra a violência. Sou contra. Eu acho que violência gera violência. Você que se acha no direito de agredir um homem como esse aqui até matar, você é melhor do que ele em quê? Me diz aí. Me diz aí. Você é melhor do que ele em quê? Quantas pessoas nós já vimos morrerem de agressão? Teve um caso no centro da cidade, na Eduardo Ribeiro, que o homem foi esmagado por capacetes. Quem mata alguém é melhor do que quem rouba? O padrasto aqui da Flávia, o senhor acha que quem mata alguém é melhor do que quem está roubando alguém? O senhor acha que quem mata alguém é melhor do que quem rouba? Não. Ele está dizendo que ele está aqui ainda, que ele está esperando aqui para a gente entrar no intervalo, para fazer uma foto aqui. O senhor acha que é certo matar alguém a pancada porque roubou o celular? Sabe por que ele diz que não? Porque ele tem a natureza boa. A Flávia também tem a natureza boa. A gente vê pela cara da pessoa, né? Não está certo. Nós não temos esse direito. Porque a partir do momento que nós nos acharmos no direito de agredir alguém até matar porque esse alguém roubou o celular, acaba com o Estado democrático de direito. É difícil a palavra, é estranha a palavra, né? Acaba com o Estado democrático de direito. Sabe por que o Estado existe? Sabe por que a lei existe? Para que ninguém faça justiça com as próprias mãos. Sabe por quê? Porque o que tem valor para mim, pode não ter valor ali para o padrasto da Flávia. Pode não ter o mesmo valor para a Flávia. Ou você nunca viu alguém tratar um carro como se fosse uma pessoa? Você não já viu isso? Tem gente que trata carro como se fosse uma pessoa. Tem gente que acha que o carro tem tanto valor que se for roubado, alguém tem que morrer por causa daquele carro, daquele roubo. Isso é justo? Nós somos pessoas materialistas. Nós somos pessoas que damos valor às coisas mais do que às pessoas. Entendeu? Eu ia desbloquear meu cartão e ia usar o cartão. O diretor está dizendo aqui, se alguém tivesse roubado o dinheiro que eu ia levar para a tua viagem, tu ia dar na cara da pessoa. Eu acho que não, é só tudo no campeonato não. Talvez lá atrás, enquanto eu morava lá no 40, lá no Japi, que eu ainda estava uma pessoa revoltada, rebelde, talvez eu fizesse isso. Né? Não, não é não, não é não. Mas hoje, a gente vai tendo uma maturidade, a gente vai evoluindo como ser humano. E isso eu não tenho medo de dizer não, porque todos os dias eu busco melhorar como pessoa. Claro que nem sempre dá, mas a gente busca melhorar. Eu não vou matar ninguém por causa de um celular. Eu não vou matar ninguém por causa de um carro. Porque a vida de uma pessoa é a coisa mais preciosa que existe no mundo. E não sou eu que tenho que dizer que ele tem que parar de viver porque ele roubou o celular. Não é um grupo de pessoas revoltadas, que precisam dizer que aquela pessoa está na hora dela morrer porque ela roubou o celular. Eu não vou dizer isso nunca aqui. E a essa altura do campeonato, o Josemar, que é o nosso organizer míria, está ali filtrando as mensagens do WhatsApp. Porque toda vez que a gente debate esse assunto aqui, toda vez vem uma enxurrada de mensagem no WhatsApp dizendo que se fosse comigo, eu quebrava a cara, se fosse comigo, eu não ia ter esse posicionamento. Não, não desconfiem, não saibam o que passa dentro do meu coração. Meu coração, só quem sabe, sou eu e Deus. Meu coração, só quem sabe, sou eu e Deus. Assim como o seu coração, só quem sabe, é você e Deus. Porque a gente não esconde nada de Deus. Aí, o Ivan está desde hoje dizendo aqui, eu ia meter a porrada, eu ia ficar muito chateada, porque entraram na casa dele e levaram tudo. Levaram tudo. Assim como já roubaram o meu carro, já levaram bolsa, já levaram o computador, porque eu tive disparate de deixar o computador no banco de trás. Já roubaram minha vaga mesmo. Já roubaram. Roubaram até minha vaga de carro. E é difícil você engolir essa raiva. É difícil. Mas é aí que está a diferença de uma pessoa que é racional e de um animal irracional. Nós somos seres humanos. Nós não podemos nos comportar como animais. Porque o animal destroça, o animal mata, o animal destrói e acaba com outro animal da mesma raça. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos. E eu encerro esse assunto. 11 horas e 22 minutos. Olha só o que a gente vai trazer para você agora. O que é uma discussão acalorada que acaba numa desgraça. Na madrugada de hoje, uma mulher morreu carbonizada dentro da casa em que ela morava, no município de Boca do Acre, interior do Amazonas. Um incêndio teria causado a morte de Esmeralda Rocha da Cruz, de 50 anos. Segundo moradores, os vizinhos dela, antes do incêndio, antes da casa começar a pegar fogo, eles ouviram uma discussão entre a Esmeralda e um suspeito identificado como Nonato. Além da casa da Esmeralda, um hotel também foi destruído. A polícia, obviamente, não sabe ainda se o incêndio começou por uma ação humana ou não. só se sabe que tem um suspeito que pode aí ter envolvimento com esse incêndio. É um suspeito. A polícia vai investigar o caso, mas o fato é que, olha, se foi ele, se foi realmente, olha aí a Esmeralda aí, queimada. A Esmeralda morreu queimada. provavelmente ela discutiu, foi dormir e nunca acordou, né? Nunca acordou. Aí uma pessoa desavisada, desacordou, morta. Nunca acordou. A polícia forneceu, todo sujo de areia, né? A polícia forneceu a foto desse homem e que provavelmente pode ser o causador do incêndio. Ele é conhecido como Nonato. Os vizinhos da Esmeralda viram a hora em que a Esmeralda estava discutindo com ele. O fato é que parece, suspeita-se, que ele é que tenha causado. A polícia informou pra gente que ele pode ter causado esse incêndio que destruiu a casa da Esmeralda. Acabou com a vida da Esmeralda e ainda destruiu um hotel que não tinha nada a ver com a história. Você não controla fogo, né? Você tem como controlar? Não, vou botar aqui. Algumas pessoas conseguem controlar, que é especialista, né? Agora, esse aqui, se é que ele... Se é que foi ele quem ateou fogo na casa da Esmeralda, né? Se é que foi ele, ele não controlou o fogo e aí acabou destruindo também o hotel. Aí eu te digo, né? Vale a pena essa vida assim? Tá com uma morte nas costas, segundo a polícia. É suspeito. Não tem ainda confirmação. Ele ainda não tem uma sentença penal condenatória, né? Porque a gente só pode dizer que alguém fez quando o juiz determina que fez e não tem mais recurso, não cabe mais recurso e foi determinado pelo Poder Judiciário. Né? E aí a gente vê uma situação como essa. Mas, discutiu, ele não estava no direito dele de tocar fogo na Esmeralda? Ele estava chateado. Não estava com raiva? Ele não tinha o direito de fazer isso? que é assim que faz as pessoas que julgam suas próprias sentenças. As pessoas que determinam suas sentenças fazem isso. Fazem a justiça com as próprias mãos. Foto de quê, diretor? Vamos lá, você que está aí do outro lado. Deixa a tela com a foto. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Calô, meu filho lá do Movo Israel. Você merece um beijo, peixinho, porque o seu está melhor que o meu. Eu vou tentar fazer igual o seu, tá bom? Porque o seu está mais bonito. Porque esse coração está mesmo um coração. O meu, às vezes, não é um coração, não. Faz igual a Eduardo Asfora. Às vezes, é um losango, um quadrado. Um grande beijo para o Cauã e para todo mundo lá do Nova Esperança. 11 horas e 26 minutos. Enquanto eu vou lá... Foi... Ai, tirei. Repita. Novo Israel, minha gente. Não é do Nova Esperança, é do Novo Israel. Enquanto o Cauã e todo mundo lá do Novo Israel recebe meu beijo, eu vou dar uma dica. Vem aqui comigo. Olha só. Está com as pernas cansadas, né? Andou o dia todo. Está batendo perna pelo centro da cidade e tal. Presta atenção, porque Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes e hemorroidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Por isso, alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Varicel. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso, por causa das varizes. Aí, assistindo televisão, eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora, eu me sinto muito melhor. Sem dor, pernas descansadas e, além de tudo, hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Com o Varicel você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel Creme para as varizes vem nas versões. Pele normal, que é esse vermelhinho aqui, e pele extra seca. Conheça também as outras apresentações de Varicel. Tem Varicel Creme para estrias, que é esse daqui, olha só. Tem Varicel Creme para pele do diabético. Sabe que a pele do diabético tem que ter um cuidado a mais para não ferir? Então, está aqui, olha. Varicel Creme para pele do diabético. Tem Varicel Creme também para celulite, que é esse aqui. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Varicel tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Divi com Farma é o must have, hein? É heaven? Must have. É o que há. É o que tem. E olha só, gente, tem agora premiado hoje, galera. O que é isso? Vocês estão achando o quê? Que nem até agora premiado, não? Ah, o negócio aqui é organizado, rapaz. O negócio só fica meio bagunçado quando eu estou aqui. Quando eu não estou, é organizado. Vale presente de R$100,00 da Carol Beauty Center. Para falar nisso, segura aí. Beijo, Luan. Eu mandei um beijo para o tio no início. Aí a Ingrid está dizendo que eu não mandei na realidade, que eu só falei da tua apendicite. Do teu apêndice, né? Que agora tu não tem mais apêndice, que ele foi removido, porque o apêndice dele inflamou. Ele fica comendo besteira aí, né? Inflamou. Mentira, que nem é por causa de comida, gente. Para com isso. Um grande beijo, Lu. Olha só, gente. Vale presente de R$100,00 da Carol Beauty Center. Carol. Um grande beijo também para todo mundo da Carol Beauty Center, lá da Galeria Carrefour, da Ponta Negra. Um grande beijo para todos vocês. Ligar, viu, minha gente? Ligar, 3307-3951, 3307-3952. Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O ganhador levou o quê para casa? Hum, solta a foto. Põe essa foto aí. Põe a foto do ganhador de ontem. Davi Marques ganhou um bolo pudim do Parque das Laranjeiras. Ele mora no Parque das Laranjeiras. Ganhou um bolo pudim do bolo da Vovó Tereza. O que teve o bolo da Vovó Tereza aqui foi? Não sei se foi bolo de limão, não, né? Não, porque senão ele estava segurando o bolo de limão, né, Josemar? Pelo amor de Deus. Um grande beijo, Davi, lá do Parque 10 e todo mundo do Parque 10. E você pode ser o ganhador do nosso agora premiado de hoje. É só ligar e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Build Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Tá? A gente vai para um rápido intervalo, minha gente. Volta já já. Não sai daí, não.